Malta do asso, como é que é? A nossa parceria com a Max Spending Rods está de venta em popa. Todos os dias, ou praticamente todos os dias, alguém adiciona alguma coisa aos favoritos, alguém compra alguma coisa, alguém entra do meu link e encaminha para outra pessoa, eles conseguem controlar isso tudo. Resumindo, o link que eles me dão de afiliado, que eu partilho com vocês, e o código de desconto que eles me deram, que eu também partilhei com vocês, que é Yuri, para 9% de desconto ou portos grátis. Tem funcionado muito bem, todas as semanas, ou quase todos os dias, há cliques, há partilhas, há compras. E o que é que isso traduz? Traduz em pecinhas para o canal. Em pecinhas para o canal. Eles já nos enviaram as bielas para o Nelson, depois enviaram-me um turbo que eu vos mostrei, depois enviaram-me umas bielas para o Motor Cup, e agora, o que é que os homens me enviaram? Eu tenho aqui o folheto com o preço, eu já vos digo o preço, mas está aqui já uma curiosidade. Eles enviam-me uma caixa que diz, BOV, de blow-off valve. Não, isto não é uma dump valve, normalmente o termo BOV usa-se muito para blow-off valve, que é das dump valves, das descargas, que não é o caso. Eu quando vi a caixa, pensei logo assim, bem, estes gajos já meteram os pés pelas mãos, porque isto não é uma dump valve. Mas não, o que está errado é a caixa, o que está cá dentro é certo. Vêm como sempre, os flyers, o panflete da Max Brandingrods, vêm aqui o género de uma instrução, onde e como é que isto se aplica, para o que faz, etc. E agora, o que é que a gente tem aqui? Olhem lá já a cor. Olhem já a cor. De que cor é isto? É de carro. É do nosso cap. E o que é que é isto? É uma Westgate. É assim que se chama. Não é Westgate. Eu antigamente dizia Westgate. Westgate é o portão lá do oeste. É uma Westgate. E o que é que isto faz? Faz, a gente aqui dentro põe uma mola, que a mola varia consoante as pressões, que o turpo depois irá fazer. Mola de 0,5, mola de 0,7, mola de um bar, 1.2, 1.5. Eu creio que o máximo que se vê aí, normalmente nas molas, é 1.2, 1.5. E o que é que ele faz? Aqui vai empurrar consoante a força da mola e deixa ou não escapar aqui para o tubo ladrão, que chamam-lhe o dump tube, que muita malta põe isto para dentro da linha de escape novamente e eu gosto, bué, para a rua. Eu, nos meus ondas, sempre estive para a rua e é quando ele manda aquele bafo fora, ouve-se aquele... a mandar a pressione para a rua. Eles mandaram-me isto, foi para vos mostrar mais um produto que eles vendem. se vocês já vão dizer, ah, mas é sempre melhor uma Tial, etc. Ok, ok. Mas isto custa 50 libras. Vocês aqui ainda têm o meu desconto. Não é tão grande porque o valor é baixo, mas pelo menos 10 libras, 15 libras, vocês vão tirar aqui, ou então os portos grátis. Portanto, preço, qualidade, e volto a repetir, se for uma preparação para andar aí full power e tudo, pronto, material de qualidade, é sempre material de qualidade. Agora, pouco se usa e para o normal que a gente procura, um boost de zita, etc. Malta, isto chega e sobra. É uma... Não sei se é igual, mas é praticamente igual a uma que eu tive no meu Honda Turbo e durou, 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 durou. Ao fim de muito tempo e, pá, e três anos rasgou-se o diafato, e o que é que eu fiz? Mandei vir outra igual. Pelo preço, não tive para me chatear. Eu só tive uma tial quando tive a minha preparação B18 de 700 cv. Aí tive uma tial porque o bolo merecia o investimento. O que é que isto traz? Traz aqui a Wasp Gate, traz aqui os respectivos encaixes, traz aqui as respectivas falange e a junta, e pronto, traz aqui mais as forcas, as anilhas, traz aqui mais uma falange e mais uma junta. Resumindo, não precisam de nada para usar o Asp Gate externa, porque o turbo que eu apresentei, salvo erro, tinha uma interna, mas podemos colocar a externa. Eu, pessoalmente, para os ondas turbo, para os sacos turbo, etc., gosto mais de ver assim, a externa, a gente pode pôr uma mola de 0.5 e depois pôr um bypass para uma torneira e a torneira estar a 1 bar. E podemos ter um switch dentro do carro e andar de 0.5, primeira e segunda, terceira, pumba, 1 bar. Eu tinha assim, nas minhas primeiras preparações de onda turbo. Andava a 0.5, 0.7 na mola, até a primeira e segunda, terceira, tinha um switch, pum, e soltava para a pressão que está na torneira e fazia um bar 1.2. Na altura, não havia tanta coisa, não havia tanto dinheiro para ter os controlos, para ter uma centralina boa da onda alta, para ter o boost por mudança, etc., então, quem não tinha cão, caçava com gato. Era o que eu fazia. Malta, eu vou deixar na descrição o link desta Wastgate, o link da Max Pending Rods, o meu desconto é Yuri. Já sabem, cliquem no link, partilhem, porque eles escondem mais cliques, mais vendas, mais partilhas, mais material enviam para o canal, não necessariamente para os meus carros, mas para mostrar o material em si. Esta, poderá eventualmente servir para uma preparação turbo, minha, quem sabe, eu não sei ainda o que vou fazer, o que é certo é que eu já tenho lá um turbo, tenho lá umas bielas para o cup, e agora tenho o meu Wastgate. Não sei o que vou fazer isto. Logo se vê. Malta, na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, plataformas de apoio, Patreon, Paypal, vai estar também o meu Instagram, o meu Facebook, que é YuriFrancêsVlog. Alinhem todos, alinhem tudo, façam um like em tudo ao mesmo tempo e sigam-me em todas as redes. Fiquem bem, um ganda abraço e um ganda gás!